Eu sou Vânia Guilce, do Talkinage, e eu estou aqui com o Gonzales, da Abramos Digital. Um prazer recebê-lo aqui, um prazer vocês aqui em Goiânia. Me conta um pouquinho quais são os principais desafios do digital hoje para a Abramos, Gonzales. Vânia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Bom, o mercado digital hoje no Brasil está crescendo bastante, e a Abramos Digital é um braço da Abramos, que a gente representa editoras para o ambiente digital. Então a gente não trabalha com autores, pessoas físicas diretamente, mas a gente trabalha somente com editoras de música. E o objetivo é a gente conseguir ajudar as editoras, que elas consigam manter a independência delas e receber valores que elas têm para receber do ambiente digital. Do Spotify, do YouTube, do Deezer, enfim, da Apple, TikTok, todas essas plataformas que hoje estão operando no Brasil. Hoje o Brasil está totalmente inserido no mercado de música no ambiente digital, e, enfim, mas ainda existe uma dificuldade para que as editoras consigam receber. A Abramos Digital é um hub para que essas editoras consigam estar recebendo esses valores e, obviamente, repassando para os compositores que elas representam. E quais são os desafios em questão dos direitos autorais? Enfim, com base no que são acordos internacionais também, que a gente replica, normalmente, as regras no Brasil. E esses acordos respeitam, logicamente, a legislação brasileira, de forma que garanta que todos os autores possam receber nas mesmas bases, enfim, globais, nesse sentido. Então, hoje, o mercado está totalmente já estruturado e desenhado nesse sentido para que as coisas aconteçam dessa forma. Os autores estão totalmente protegidos. Hoje o Brasil está totalmente inserido. O digital hoje divide em duas partes. Tem a parte de execução pública, que o associado recebe através da Abramos, que vem pelo ECAD direto, através dos acordos que o ECAD tem, e tem a parte de direitos de reprodução no ambiente digital, que é onde a Abramos Digital atua. Então, a gente representa ali uma parte desse direito, que é repassada através dos acordos que a Abramos Digital tem diretamente com as plataformas, e a gente repassa isso para as editoras, que repassam para os compositores, na sequência, através dos acordos que cada uma tem com seus compositores. Então, é um fluxo. E a Abramos Digital hoje é um hub para as editoras se juntarem, estarem trabalhando e estarem recebendo. O mercado brasileiro hoje está em evolução. É um mercado que está crescendo muito. A Argentina é um país de dimensões continentais, com uma potencialidade de crescimento enorme ainda no ambiente digital. Então, tem muito espaço para crescer. O mercado digital hoje é muito democrático. Apesar da remuneração ainda não ser muito alta, é um mercado extremamente democrático, que permite os nichos, cada nicho de música, receber ali da sua área. Então, isso tem beneficiado artistas, às vezes, do sertanejo, do funk, do rap, enfim, dos mais diferentes gêneros que conseguem chegar ali nos seus ouvintes, e aí conseguem receber os seus valores, enfim, conseguem que as músicas sejam ouvidas, e no final das contas conseguem receber. A remuneração ainda não é aquilo que a gente imaginava, mas sem dúvida nenhuma. Hoje, não tem como se falar do mercado da música sem falar do mercado da música no ambiente digital. E é um mercado que vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal fonte de receita. Compositores, artistas, de todo mundo que trabalha com o mercado da música, vai ser o ambiente digital nos próximos anos. Aí, com certeza, a tendência de crescimento é enorme no Brasil. Ainda não chegamos no topo do que pode render o mercado, e, com certeza, vai continuar rendendo bastante nos próximos anos. E nossos ouvintes que estão aí, muito obrigada, Gonzales, por esse tempo. Obrigada também a Abramos, a Dream, por essa parceria com o TalkNage, e esclarecer isso. Vocês que têm dúvida, entrem em contato nas redes sociais. Eu acho que hoje o mercado ainda tem... O mercado digital não é um mercado novo, mas o pessoal ainda tem muita dúvida. Então, o que a gente sempre aconselha, enfim, procura a sua editora, procura a sua gravadora, a sua distribuidora, a sua sociedade arrecadadora. No nosso caso aqui, a Abramos, a gente tem um escritório aqui em Goiânia, a equipe super capacitada. A galera do Rio também está sempre atendendo a equipe da Abramos Digital. A gente fica no Rio fisicamente, mas está sempre vindo para Goiânia também, com frequência, Goiânia, Fortaleza, São Paulo, enfim. A gente está sempre rodando aí. E é importante hoje o compositor, principalmente, os artistas, entenderem, buscarem informação sobre o mercado. Qualquer acordo que for celebrado hoje vai ter uma interferência direta no ambiente digital. E esses acordos, um acordo ruim, mal celebrado hoje, ele vai ter um impacto nos próximos 3, 5 anos da carreira do compositor ou do artista. Então, o conhecimento, buscar informação no mercado, buscar entender o que ele está assinando, o que ele está fazendo, é fundamental. E esse trabalho da gente estar dividindo informação, explicando, ensinando, é fundamental para o mercado conseguir evoluir. Só com informação as pessoas, o mercado vai evoluir, vai crescer. É verdade. Obrigada. Prazer.